Estamos começando mais um encontro com a Palavra. Bem-vindo! É hora de você pegar a sua Bíblia e juntar-se a nós para mais um estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Depois de termos analisado o livro de Josué, começaremos agora a ver o livro de Juízes. A mensagem do livro de Juízes está nas consequências por eles não terem expulsado os povos que viviam na terra de Canaã. Quanto à pergunta, como esse Deus e amor que nós conhecemos hoje pode ter ordenado uma guerra de extermínio? A pergunta se concentra na questão da guerra em si. Guerra é um conceito bíblico? Ou por si só já é errada? Muitos devotos, Quakers e Amonitas e pessoas de outras crenças creem que a guerra é absolutamente errada e vão morrer com essa convicção. Eles são fortes opositores conscientes e convictos da guerra. Tenho vários amigos que participam desses dois grupos e respeito muito os pacificadores dedicados e sinceros. Também já gastei muito tempo, principalmente com os Quakers, no Brasil se conhece por Quakers, conversando sobre esse assunto. Eles usam trechos muito interessantes da Bíblia como base para seus argumentos e posicionamentos contra a violência. A filosofia deles é a seguinte. Eu posso ser uma vítima da guerra e da violência, mas não serei responsável pela guerra nem pela violência. Se eu estiver carregando uma arma e for morto antes de usá-la, eu não serei apenas uma vítima da guerra. Eu serei responsável por ela. Entrei no jogo deles, deixando de ser uma vítima e passando a ser um participante. A posição dos pacifistas é, uma coisa é ser vítima e outra coisa é ser responsável. Eles não serão responsáveis pela guerra ou pela violência. É assim que os pacifistas pensam. Eles fazem algumas perguntas interessantes. Qual é a maneira cristã de matar um homem? Suponhamos que você chegue à conclusão que matar é correto. Muito bem. Então, qual é a maneira cristã de matar uma pessoa? Se você for atirar nela, qual seria o jeito cristão de atirar? Você vai atirar no estômago ou na cabeça dela? Perguntas como essa mexem com sua cabeça. Parece que não dá para associar Cristo com matança. Outro ponto deles é, nós dizemos que se todos formos pela não violência, nos tornaremos todos vítimas do homem mau desse mundo. A resposta deles a isso é, o principal propósito do homem é glorificar a Deus, não se autopreservar. A autopreservação não é a primeira lei da civilização. Muitas pessoas acham que é. Mas na verdade não é. Glorificar a Deus é a primeira lei da vida daquele que crê. Você pode ser chamado para glorificar a Deus através da sua morte ou da sua vida, mas o propósito da sua vida não é sobreviver ou evitar ser uma vítima. Eles argumentam que o evangelho está repleto de exemplos dos apóstolos que não carregavam espadas. Esses homens morreram como mártires. Nenhum deles morreu lutando com uma espada. Sabe, eu respeito os pacifistas sinceros e dedicados, mas posso contra-argumentar de várias maneiras. Francamente, não sou um pacifista nem um daqueles pela não violência, porque acredito que se tomarmos essa posição, estamos dando carta branca para os homens maus desse mundo continuarem a cometer suas impiedades e violências contra aqueles que querem levar a vida de maneira pacífica e gordeira. Dois grandes líderes da igreja do Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Paulo, afirmaram que Deus instituiu as autoridades governamentais assim como instituiu os ministros do evangelho. O ministro do evangelho é instituído para pregar a lei de Deus. As autoridades foram instituídas por Deus para fazer essa lei vigorar. Lemos isso na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Deus instituiu as autoridades governamentais para que a lei e a ordem sejam mantidas e essas autoridades foram enviadas por Deus como expressão da sua ira sobre aqueles que praticam a iniquidade e a violência. Conhecemos os versículos A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Os pacifistas e os pela não violência geralmente se fixam nesse versículo. Os apóstolos que eram pacifistas acreditavam que Deus fará o seu julgamento um dia, por isso eles não julgavam. Haverá esse julgamento e haverá justiça no julgamento. Mas além do julgamento futuro, de acordo com Paulo e Pedro, há nos nossos dias a manifestação da ira de Deus. Ela não espera, pelo dia do julgamento, o grande julgamento do trono branco. Existe a manifestação da ira de Deus em nossos dias que é manifestada através das autoridades. Esses apóstolos nos ensinam Se você quiser ficar bem com as autoridades, então, obedeça às leis. Se você não fizer isso, é melhor se cuidar, porque eles vão usar a espada com razão. A espada será usada sobre você. A Bíblia diz isso. A implicação e a aplicação disso é que se as autoridades usarem a espada sobre você, estarão sendo instrumentos de Deus. Portanto, se você acredita nessas autoridades instituídas, então você deve também crer que os ímpios não devem ter liberdade para causar destruição e violência para aqueles que querem viver pacificamente. Se todos nós tivéssemos sido pacifistas nos anos 40, hoje não haveria nenhum judeu sobre a face da terra porque Hitler teria matado todos eles. Isso era óbvio. Onde houvesse judeus, ele iria atrás para cometer o genocídio. Acredito que se as forças aliadas não tivessem entrado na Europa e mais tarde em Berlim, hoje não haveria um só judeu vivo. Os pacifistas deixariam os Hitlers do mundo agirem. Mas se você não é um pacifista, você está assumindo a posição descrita em Romanos capítulo 13 e em 1 Pedro 2 e 14. Você acredita em uma força militar. Quando assume essa posição, você acredita em uma defesa forte e na guerra. O general Heisenhofer, oficial comandante das forças que invadiram a Normandia e mais tarde Berlim, tornou-se presidente dos Estados Unidos. Sua mãe era pacifista da Igreja de Cristo no estado do Texas e foi como pacifista que ele foi criado. No vigésimo aniversário do dia da vitória na Europa, o general Heisenhofer foi entrevistado ao lado do general Montgomery das forças expedicionárias inglesas. O repórter perguntou ao general Heisenhofer se o fato de sua mãe ter sido uma pacifista foi um problema para ele enquanto liderava o maior exército já reunido em todos os tempos. O general Heisenhofer respondeu francamente foi até que eu entrei no primeiro campo de concentração que tinha sido tomado. Depois de ver o que os nazistas tinham feito naqueles campos de morte nunca mais o pacifismo me causou qualquer problema. Eu cheguei à conclusão que o nazismo de Hitler era como um câncer no corpo do mundo e como um câncer ele tinha que ser eliminado. Depois que vi aqueles campos de morte o pacifismo nunca mais me incomodou. Se como Heisenhofer você acredita que há pessoas no mundo e que Deus quer que sua ira seja manifestada contra eles então você acredita na força militar, nas autoridades instituídas, você acredita na guerra também. A próxima pergunta é Se você acredita na guerra, você acredita na guerra de extermínio? Na primeira grande guerra, a guerra que terminaria com todas as outras guerras que aconteceu em 1918 quando a Alemanha foi conquistada na primeira guerra não foi uma guerra de extermínio. Nem sequer foi uma vitória decisiva porque 20 anos depois eles foram para a guerra outra vez. Para mim uma outra guerra, a do Vietnã. Foi uma guerra suja. Conheço alguns daqueles que lutaram no Vietnã durante 3 anos e 3 meses. Eu acho que jamais se recuperaram dessa experiência. Não havia regras no Vietnã. Muitos foram mortos porque criancinhas aproximavam-se dos soldados e entregavam para eles granadas armadas. Isso provocou a morte de muitos soldados. Depois de algum tempo alguns soldados acabavam atirando em crianças porque ali não se podia confiar nem nas crianças. Muitos americanos vivem hoje com culpa por causa desses horrores no Vietnã. Foram experiências das quais eles provavelmente nunca vão se recuperar. Essa foi uma guerra suja porque ela não foi feita para ser vencida. Isso frustra muito aqueles que lutaram nela. Foi imoral pedir aos 58 mil soldados que morreram e aos milhares e milhares que foram feridos e aleijados para sempre lutarem numa guerra que não foi feita para ser vencida. O general Douglas MacArthur um grande general disse a matança e os horrores da guerra são tão grandes que só mesmo uma vitória conclusiva e decisiva pode justificá-la. A guerra é terrível. É horrível. Na verdade ela é tão terrível e horrível que a única guerra na qual eu lutaria seria a guerra da vitória. Considerando tudo o que foi dito e os textos bíblicos que lemos além de muitos outros que há não é razoável pensar que Deus ordenaria uma guerra? E se Deus ordenou uma guerra não é razoável pensar que o único tipo de guerra que Deus ordenaria seria uma guerra de extermínio que conquistaria uma paz decisiva e permanente? Esses são alguns pensamentos a respeito da guerra de extermínio sobre os quais precisaremos refletir durante a leitura dos livros históricos da Bíblia. Gostaria de enfatizar que a única pessoa que nunca tem nenhuma dúvida a respeito da Bíblia é a pessoa que nunca lê. Se você lê a Bíblia é certo que terá dúvidas. E agora que iniciaremos o estudo dos livros históricos com certeza a questão da guerra será algo muito profundo para a gente meditar. O livro de Juízes compreende um período de quatrocentos anos na história dos hebreus. É muita história. Entre os livros de Gênesis e Êxodo há um período de quatrocentos anos. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento há um período de quatrocentos anos. O livro de Juízes sozinho cobre outro período de quatrocentos anos. O livro de Josué começa com a morte de Moisés e a chegada de Josué na liderança do povo de Israel. O livro de Juízes começa contando a morte de Josué e a falta de liderança que seguiu a sua morte. Josué não treinou ninguém para substituí-lo na liderança. O livro de Juízes enfoca esse vácuo na liderança resultante da morte de Josué que infelizmente não preparou ninguém para substituí-lo. Aparentemente ele não treinou um sucessor para o seu lugar. Em todo o livro de Juízes nós percebemos que os juízes também não treinaram sucessores para o papel de líderes que eles exerciam. Enquanto o juiz estava vivo o povo contava com uma liderança mas depois que ele morria não havia mais liderança. Assim estabelecia-se o vácuo na liderança. Como acontece com outros livros da Bíblia não sabemos quem escreveu o livro de Juízes. Ele compreende um período da história que vai da morte de Josué até os tempos de Samuel um período de 400 anos. O versículo chave do livro indica que não havia rei durante esse período da história e que cada pessoa vivia segundo aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Essa afirmação aparece quatro vezes no livro e é considerada a sentença-chave desse livro. O fato da figura de um rei ser mencionado no livro sugere que o livro tenha sido escrito durante um período que havia um rei durante uma monarquia então. No entanto, o autor se remete a um tempo passado quando havia um vácuo na liderança quando não havia nenhum tipo de liderança. Muitos estudiosos acreditam que Samuel seja o autor do livro de Juízes o que é bem provável já que Samuel viveu sob uma monarquia. Ele pode mesmo ter sido o autor. O livro de Juízes cobre um período da história dos hebreus que vai da morte de Josué até o período dos livros que Samuel escreveu e que tem o seu nome que é Primeiro e Segundo Samuel. Esse foi considerado um período negro na história dos hebreus. Foi o período anterior à divisão do reino e ao cativeiro dos reinos do norte e do sul. O livro de Juízes traz uma mensagem muito forte. Essa mensagem se refere a um problema básico um câncer que trouxe consequências terríveis ao povo de Deus. Esse problema esse câncer recebe o nome de apostasia. Já mencionamos essa palavra antes. Ela é composta de duas palavras apu que significa distante e tasia que significa tomar posição. Apostasia é simplesmente isso. Você tomar uma posição como os filhos de Israel fizeram no final do livro de Josué e mais tarde tomar uma posição contrária ou seja posicionar-se longe distante daquela posição anterior. Isso é apostasia. No livro de Juízes eles entraram nesse ciclo de apostasia sete vezes. Gostaria de ilustrar esse ciclo da história que repetiu-se sete vezes no livro de Juízes com um relógio. Às doze horas os filhos de Israel decidiram servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas a uma hora eles cometeram apostasia. Eles se afastaram daquela posição que tinham tomado no final do livro de Josué. Depois de se afastarem daquela posição original de servir e obedecer a Deus em primeiro lugar em suas vidas eles começaram a viver o terrível banquete de consequências que apostasia sempre traz. Eles passaram a viver na corrupção moral. Às três horas eles desenvolveram também a corrupção política e mais tarde às quatro horas desse ciclo Deus levantou um inimigo poderia ter sido os cananeus os midianitas ou os moabitas mas Deus levantou um inimigo muito mais forte Deus tentou avisar o povo mas eles não quiseram ouvir a Deus Há cinco horas houve uma guerra e eles foram vencidos por esse inimigo que Deus tinha levantado Depois de terem sido conquistados nessa guerra o povo de Deus atinge o ponto mais baixo do ciclo às seis horas Nessa hora eles estavam derrotados Aqueles que não foram mortos tornaram-se escravos Eles foram escravos por diferentes períodos algumas vezes durante sete anos e em outras vezes durante oito anos Houve períodos de escravidão que duraram até quarenta anos quando eles foram escravizados pelos filisteus Depois de viverem sobre a escravidão eles se voltavam para Deus Às sete horas eles clamaram a Deus e às oito horas se arrependeram e às nove horas passaram por um reavivamento espiritual Depois da oração do arrependimento e do reavivamento espiritual às dez horas Deus levantou um juiz Esse juiz tornou-se o libertador Às vezes era chamado de salvador Às onze horas da mesma maneira como Moisés os libertou do Egito esses juízes ou salvadores libertaram o povo de Israel do inimigo que os tinha conquistado Nós lemos isso no livro de Juízes seis ou sete vezes Eles voltavam às doze horas novamente no topo do ciclo quando Deus ocupava o primeiro lugar em suas vidas Eles estavam servindo e obedecendo a Deus então O povo de Israel viveu diferentes períodos de paz quando tudo estava bem porque o juiz exercia o seu ministério sobre o povo e os levava a buscar a Deus Ele era um instrumento para fazê-los viver um reavivamento espiritual Alguns desses períodos de paz duravam até oitenta anos mas o câncer acabava aparecendo a apostasia voltava e como já dissemos eles passaram por esse ciclo sete vezes no livro de Juízes Podemos tirar pelo menos duas aplicações no livro de Juízes Lembre-se nós sempre procuramos no estudo dos livros da Bíblia aplicações para a nossa vida Qual é a aplicação devocional do livro de Juízes? Bom, vamos dizer que há pelo menos duas A primeira é uma aplicação pessoal Vamos voltar à aplicação de Gênesis e Êxodo Nós identificamos a alegoria da salvação quando o povo foi libertado do Egito representando a nossa libertação do pecado depois a peregrinação no deserto a entrada e a conquista da terra de Canaã Vimos nesses acontecimentos a nossa libertação do pecado e depois a nossa entrada na terra prometida de bênçãos espirituais Depois chegamos no livro de Juízes e tiramos a seguinte aplicação para a nossa vida Será que é possível depois de você ter sido liberto do seu Egito espiritual de ter entrado na Canaã espiritual e de ter tomado posse das bênçãos espirituais depois de tudo isso você retroceder? Será que é possível cair? É possível alguém viver todas essas vitórias e depois cometer apostasia? Será que você retrocederia? Bom, de acordo com o livro de Juízes sim É possível retroceder O livro de Juízes nos alerta assim como de Deuteronômio e algumas cartas do apóstolo Paulo também Aquele que julgue estar firme cuide-se para que não caia A aplicação devocional do livro de Juízes é essa Ei, cuidado para não cair Cuidado para não retroceder O fato de você ter entrado e conquistado a terra de Canaã não significa que você está imune a retroceder O livro de Juízes mostra repetidas vezes que a nação de Israel fez isso A aplicação que fazemos é que nós podemos entrar nesse ciclo de apostasia na nossa vida pessoal Nós também nos comprometemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida Todos nós vivemos aqueles momentos em que nós comprometemos Sim, nós nos comprometemos com Deus e depois caímos Quando isso acontece experimentamos os sintomas negativos na nossa vida Vivemos o ciclo de consequências por termos cometido a apostasia Alguns acreditam que a segunda aplicação e ensino do livro de Juízes é para toda a nação Ou seja uma aplicação nacional Será que é possível que outras nações passem por esse ciclo que Israel passou tantas vezes Sim, é possível E é óbvio que muitas têm passado Vamos tomar a Alemanha como exemplo É difícil pensar que a Alemanha tenha sido o berço da fé protestante Hoje, quando pensamos na Alemanha logo nos lembramos de Hitler Não deveríamos associar a Hitler à Alemanha Quando pensamos na Alemanha deveríamos nos lembrar de Martim Lutero e dos homens que trouxeram a reforma da igreja Se você se considera um protestante deveria lembrar que as suas origens vêm da Alemanha A Alemanha já foi o quartel-general de Deus Mais tarde a Alemanha cometeu apostasia Acho que com as universidades eles trocaram Deus pelo racionalismo pelo humanismo e pela lógica Eles entraram nesse ciclo de apostasia e experimentaram o banquete das consequências Para muitos estudiosos isso aconteceu com vários países Aconteceu na Terra Santa A Terra Santa também já foi um quartel-general de Deus E por que Deus se mudou para a Turquia Éfesos e tantos outros lugares? Porque a Terra Santa tornou-se apóstata Foi assim que Deus foi parar na Inglaterra? Bom, muitos acreditam que hoje Deus tem a sua base nos Estados Unidos Nunca se esqueça desse ensino do livro de juízes para as nações Muitos acreditam que agora sejam quatro horas para os Estados Unidos nesse ciclo de apostasia Essa nação do passado colocou Deus em primeiro lugar Se você ler algumas minutas das antigas Assembleias do Congresso especialmente as da cidade de Williamsburg na Virgínia Você conhecerá quais eram as bases espirituais das pessoas que fundaram essa nação Mas agora vemos toda essa corrupção moral e política Você sabe qual é a maior igreja do mundo hoje? A igreja da Coreia Não é a dos Estados Unidos Talvez Deus tenha mudado seu quartel-general para lá E daqui a alguns anos opere de lá da Coreia Para muitos essa é a lição do livro de Juízes Não espere seis horas para ter um reavivamento e se voltar para Deus Por que não se voltar para Deus às quatro horas ou às três? Por que não viver o reavivamento espiritual antes que todas aquelas terríveis consequências aconteçam? Essa é a mensagem do livro de Juízes É isso que pregadores como Billy Graham estão tentando dizer aos Estados Unidos Os Estados Unidos da América precisam de um reavivamento espiritual para reverter uma grande catástrofe Mas se não houver esse reavivamento e o país não se voltar para Deus a nação chegará no ponto mais baixo do ciclo às seis horas Essa é uma aplicação espantosa E você? Onde você se encontra no relógio da apostasia? A minha oração é que esta mensagem seja um disparo para despertar você antes que seja tarde você possa clamar hoje agora e se voltar para Deus O nosso tempo esgotou mas eu lhe convido esteja conosco no próximo programa Até lá então Deus lhe abençoe Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Legenda Adriana Zanotto